A cidade que se transforma o tempo todo, se reinventa, se redescobre e se renova. Que se conecta com o mundo sem escalas. Aqui, as grandes ideias se tornam realidade. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Não sei se me encaixo em uma faculdade tradicional. Na verdade, em nada tradicional. Eu não sei que carreira eu quero seguir. Sei que eu quero fazer a diferença. É por isso que nasce aqui a primeira faculdade com foco totalmente voltado para quem quer transformar o futuro. Os empreendedores. Sebrae São Paulo apresenta ESE, Escola Superior de Empreendedorismo. Uma faculdade que tem a cara da cidade. Inovadora, moderna, em constante processo de crescimento e evolução. E também a cara de seus alunos. Inquetos, questionadores, colaborativos e que não se contentam com o óbvio. Uma faculdade feita para os transformadores. Eu quero expandir meu potencial. Lançar uma startup, uma empresa com a minha cara. Foi isso que me fez procurar a ESE. Uma profissão não me define. Eu quero uma faculdade para ampliar as possibilidades de carreira. Que amplie meus horizontes para que eu possa abrir um negócio. Ou trabalhar numa grande empresa de tecnologia. Hoje o mercado exige que o profissional tenha um perfil empreendedor. Que faça as coisas acontecerem. Laboratórios completos e incubadoras de projetos para colocar suas ideias em ação. Qualidade Internacional. O SEBRAE São Paulo buscou inspiração nas escolas que são referências em empreendedorismo ao redor do mundo para trazer essa experiência ao Brasil. Programa Pedagógico Inovador. Nota máxima no MEC. E tudo isso com o DNA empreendedor do SEBRAE. Saber que tem a experiência do SEBRAE dá mais segurança, claro. Nada melhor do que aprender com quem é referência em empreendedorismo no Brasil. Os professores são super qualificados e a estrutura do SEBRAE ajuda muito na hora de colocar ideias de pé. ESE. Escola Superior de Empreendedorismo SEBRAE São Paulo. O futuro é de quem faz.